Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Damião exige que Florencia respeite Elisa. Paulo começa a beber no povoado, na companhia de Horácio, que também chegou há pouco tempo por ali. Damião diz a Florencia que ao cúmulo ela sente ciúmes por algo que aconteceu há anos atrás e Elisa não foi sua namorada e só eram amigos. Florencia pergunta por que eles fugiram juntos então. Damião diz que era um momento muito difícil para os dois e naquela época a mãe de Elisa e seu pai tinham acabado de morrer e por aí ingenualmente pensaram que a única solução era eles saírem e escaparem. Damião diz a amada que só tem olhos para ela. Florencia diz que o ama tanto. Lúcio segue triste. Branca tenta o consolar e o animar. Finalmente, as fofoqueiras, Betana e Sabrina, vão embora da fazenda Arango. Paulo vê Elisa no povoado e diz que é um prazer voltar a vê-la. Ela está saindo. Paulo diz que custe o que custar, ela será sua. Elisa diz que ele está completamente louco. Paulo pede que ela não se incomode com o que ele disse e não era sua intenção, falta respeito a ela, mas ela é uma mulher mais linda que ele já viu ali. Paulo se apresenta a Elisa e diz que é o tio de Florencia, noiva de Damião. Dona Ramona dá uma carona para Elisa na sua carroça. Florencia e Almerinda se organizam sobre as pessoas que irão convidar para a festa. Damião quer convidar Gael, Elisa e Paloma. Almerinda se irrita. Ramona leva Elisa até a casa dela. Elisa diz a Ramona que aquele cara que estava cortejando é um bobo se pensou que só por palavrinhas dele se apaixonaria. Ramona diz a Elisa que ela se converteu numa mulher muito linda e emotiva e o mesmo acontecia com Dona Estefânia, por onde ela passava. Todos a elogiavam. Henrique diz à mãe que já não está aguentando o trabalho da processadora. Betânia diz ao filho que em nenhum lugar ele terá oportunidade de crescer, como na processadora do zarango. Henrique diz à mãe que seu pai está em casa há muito tempo e parece que se sentiu mal. Sabrina conta a Henrique que ela e sua mãe foram visitar Almerinda para conhecer a noiva de Damião, que é muito linda. Edmundo diz a Betânia que não está muito mal e só tem uma dor de cabeça. Edmundo chama Betânia para sentar ali e pergunta que imagem ela tem dele. Betânia diz que ele é um homem lindo, muito trabalhador, excelente médico, um bom pai. Edmundo diz a Betânia que a relação entre eles está distanciada, estancada, porque sente que algo se perdeu entre eles. Betânia não entende nada e diz que vai preparar um caldinho para ele. Elisa vai ao quarto da tia. Carmen manda ela sair do quarto porque quer dormir. Elisa pergunta como ela está de saúde, porque ficou sabendo que ele está indo ver o doutor Tovar muitas vezes. Carmen agradece a Elisa por vir e há alguns dias se sentiu mal e tem medo. Elisa pergunta o que o doutor disse. Ela fala que nada mais, só que terá que fazer uma série de exames. Depois que Elisa sai, Carmen limpa as falsas lágrimas. Paulo diz a Florença que encontrou a mulher de sua vida, lindíssima, já conheceu na rua e se chama Elisa, que tem um corpo maravilhoso. Florença diz que já sabe qual Elisa ele está falando, mas ela não é tudo isso não. Damião vai à igreja falar com seu tio. Gael diz que o Padre Lupe saiu. Damião convida Gael para sua festa esse final de semana. Gael não aceita. Damião pergunta a Gael o que tem contra ele e o que ele fez para ele agir assim. Nojento, Gael diz que é assim com todo mundo e mudou, mas ele também e nunca respondeu suas cartas. Damião pergunta quais cartas porque jamais recebeu nada e doía muito pensar que eles tinham se esquecido dele. Damião manda Gael pensar o que quiser porque não irá convencê-lo que é o mesmo Damião Arango que se foi do povoado há muitos anos, que deixou de ver os melhores amigos que teve na vida. Gael diz que também é o mesmo de antes. Gael cumprimenta Damião e finalmente os dois fazem as pazes e se abraçam forte, muito alegres. Augusto diz a Elisa que está cansado dela e de Gael de seguir o infernizando do assunto do terreno de Estefânia e decidiu que vai vender. Elisa pede que ele não faça isso e chora. Ela diz que isso é o único que tem de sua mãe e não vai se desfazer das terras como ele se desfez de todas as fotos dela. Augusto diz, se tanto te interessa esse terreno, por que você não vai morar nele? Ela pergunta se ele está expulsando. Augusto pede que ela pense o que quiser. Elisa diz a Dolores que está farta e sai da casa. Florencia se preocupa pela demora de Damião. A Almerinda diz que quando vão conversar com seu irmão, não há nada que o faça sair de sua casa. Gael e Damião se dão muito bem e conversam relembrando a infância. Padre Lupe chega ali e recebe a surpresa ao ver os dois juntos conversando e muito felizes. Damião cumprimenta o tio e diz que já vai embora, mas depois volta para vê-lo. Gael diz a Lupe que Damião veio convidá-los para uma festa que a Almerinda está organizando do noivado dele e Florencia. Elisa chora muito na praça do povoado. Damião a encontra e pergunta o que ela tem. Ela diz que nada. Ele pergunta por que a Luévita e não tem confiança nele como antes. Ele diz que ela pode confiar nele e pergunta o que ela tem. Elisa abraça ele e diz que está cansada de lutar contra a corrente, cansada da vida que tem tido desde que perdeu sua mãe e já não aguenta mais. Damião abraça Elisa para consolá-la. Florencia encontra os dois abraçados e fica chocada e já logo pensa mal. Florencia pergunta que diabo significa isso. Damião pede que Florencia fique tranquila porque não está acontecendo nada. Florencia diz que acaba de vê-lo abraçado com Elisa e ela feliz. E por isso todo povoado diz que ela é uma qualquer, uma oferecida. Damião pede que Florencia não insulte Elisa. Elisa sai para evitar problemas com eles. Damião pega Florencia e eles saem. Dolores diz a Augusto que não é justo, Elisa se esforçar tanto para ganhar o carinho dele e ele não ligar para nada. Dolores diz que ele está cometendo um grave erro com a própria filha. Augusto diz que ela não é ninguém para recriminá-lo. Dolores diz que um dia ele pagará por tudo o que está fazendo com Elisa. Braulio comete com Antônia que está preocupada com Dolores porque não sabe quais intenções Horácio tem com ela. Antônia sente ciúmes de Braulio e sabe que ele continua apaixonado por Dolores. Braulio pede para não brigarem de novo pela mesma coisa de sempre. Horácio pergunta a Ramiro do trabalho que ele iria conseguir para ele. Ramiro pede que ele tenha paciência e espere que o maldito filho da dona saia do povoado. Braulio vai à casa de Branca e descobre que Lúcio não conseguiu trabalho. Branca diz que o seu velho está muito deprimido. Augusto espera por Elisa. Ele fala para Carmen que teve uma discussão com a filha. Carmen pede que ele não se preocupe tanto com Elisa. Elisa vai à casa da madrinha. Pede desculpas por incomodá-la a essas horas da noite. Mas pede abrigo na casa dela porque seu pai a expulsou de casa depois de uma discussão. Branca fica chocada e diz que não pode acreditar que Augusto tenha botado ela para fora de casa a essas horas da noite. Branca permite que Elisa fique ali, o que a deixa mais tranquila, mesmo estando chorando muito. Florencia diz a Damião que ele disse que iria ver o padre e foi ver Elisa. Damião pede que ela não insulte Elisa mais e não fez nada de mal. Estavam apenas conversando. Florencia diz que ele estava adorando abraçar Elisa. Florencia conta a Almerinda que acabou de ver Damião nos braços de Elisa. A Almerinda pergunta ao filho como se atreveu a fazer isso. Damião pede que a mãe não se meta porque é assunto seu e de Florencia. Florencia diz que iria embora amanhã e a relação deles acabou. A Almerinda diz a Damião que Elisa só trouxe problemas. A Almerinda vai consolar Florencia e pede que ela não deixe o caminho livre para aquela mulher. A Almerinda diz a Florencia que tudo está pronto para a festa de noivado dela e de Damião. No dia seguinte, Edmundo liga para Augusto, mas não diz nada. Lúcio comenta com a esposa que Augusto passou do ponto por ter espossado Elisa de casa. Branca diz que Elisa não quer mais problemas nem enfrentamentos. Elisa acorda e vai tomar café com os padrinhos. Lúcio pergunta a Elisa o que pensa em fazer agora. Elisa diz que não pensa em ficar muito tempo ali e não quer causá-los incômodos. Branca diz que eles adoram a companhia dela, que ele esteja ali com eles. Elisa diz que precisa ser independente, deixar de sofrer pela indiferença de seu pai. Augusto bate na casa de Branca. Elisa fica assustada e se esconde. Augusto entra perguntando de Elisa. Augusto fala que Elisa não passou a noite na casa. Branca pergunta como ela não chegou para dormir. Eles falam que não sabem nada da mocinha. Espantalho, Augusto vai embora. Elisa diz ao padrinho que não quer que seu pai saiba onde ela está. Gael diz a Lupe que não pensa em ir à festa de Damião para dar prazer a Almerinda de expulsá-lo da fazenda. Lupe diz que isso não vai acontecer e Almerinda não faria um escândalo na festa de Damião. Edmundo vai à casa de Carmen. Ele vê Augusto chegando e corre. Augusto entra em casa. Dolores diz que Elisa não chegou. Augusto diz que vai trabalhar. Ela manda ele procurar Elisa. Ramiro vai à fazenda arango. Antônia diz que Almerinda ainda está na cama e não poderá falar com ele. Ramiro assedia Antônia e a beija. Almerinda acorda, chega ali e flagra tudo. Ramiro finge que foi Antônia que o agarrou para beijá-lo. Almerinda ordena que Antônia vá para casa e deixe Ramiro. Damião vai à igreja e conta ao tio que ele e Florencia tiveram uma discussão muito forte e não sabe se terá festa. Ele fala que viu Elisa chorando na praça e a abraçou para consolá-la. E aí apareceu Florencia. Lupe diz que é natural. Florencia sente ciúmes de Elisa porque Elisa é uma mulher muito linda. Damião pergunta como foi a vida de Elisa durante todos esses anos que ele esteve afastado. Lupe diz que triste e muito difícil. E Elisa não só suportou o desprezo do pai e as fofocas do povoado, mas também do ódio de Carmen, que sempre a culpou pela morte do filho que teve com Augusto. Gael diz a Augusto que é melhor mudarem os fertilizantes da plantação. Augusto pergunta se Gael não viu Elisa. Ele diz que não. Augusto fala que à noite teve uma discussão com Elisa e ela saiu de casa. Gael se preocupa e fica enfurecido pela atitude de Augusto em não se importar com Elisa. Almerinda dá um dinheiro a Ramiro para pagar os gastos da festa que terá na sua fazenda. Paulo diz à sobrinha que ela está dando muita importância para o assunto de ontem e deveria se comportar com mais segurança na frente de Damião e Elisa. Paulo aconselha a sobrinha a ser amiga de Elisa porque a convém. Paulo, mulherengo, como sempre, quer conquistar Elisa. Dolores sai para o mercado. Edmundo visita Carmen. Ela diz que não tem ninguém em casa. Edmundo diz a Carmen que ficou muito incomodado depois do que houve no consultório do beijo deles. Carmen confessa a Edmundo que o que aconteceu era algo que desejava há muito tempo. Edmundo diz que também e há muitos anos sentia uma admiração grande por ela. Carmen leva o homem para o seu quarto para transarem. Almerinda diz a Antônia que se ela não resolver essa situação com Ramiro, será ela quem colocará um ponto final, nem que tenha que falar com Braulio. Branca diz a Elisa que Dolores deve estar preocupada com ela. Branca diz a Elisa que Dolores deixou de se casar com Braulio para ficar com ela quando tinha perdido a mãe e que o pai dela tinha se casado com Carmen. Elisa diz que Dolores sacrificou sua felicidade por ela. Florença procura Elisa na loja e pede para conversarem. Horácio encontra Dolores na feira e diz que não o deixou de pensar nela, uma mulher tão linda. Florença pede perdão a Elisa pelo que disse ontem à noite. Elisa diz que não acredita nas desculpas dela. Ela suplica pelo perdão. Elisa diz a Florença que é bom tudo ter se resolvido porque não gosta de meter Damião em problemas. Florença convida Elisa para a sua festa de compromisso que será sábado à noite. Ela fala que também convidaram Gael e Paloma. Elisa fica surpresa por Almerinda ter aceitado que ela vá na festa. Gael chega na casa de Ramona e descobre que Paloma já está trabalhando. Gael diz que Elisa sumiu desde ontem, depois de uma discussão com Augusto. Ramona sabe que Gael gosta de Elisa e fala que essa obsessão que ele tem por ela fará ele sofrer muito. Vicente, infeliz, arteiro, pede dinheiro a Dolores para comprar um refresco. Ela dá o dinheiro. O cretino engana a moça e compra bebida alcoólica. Antônia chega ali e briga com Dolores por ter dado cerveja para o seu filho. Carmen consegue fazer amor com Edmundo e eles se vestem. Edmundo pergunta o que vai acontecer com eles. Depois que eles se vestem e estão saindo do quarto, Augusto chega ali e fica chocado e pergunta a Edmundo o que fazia no quarto da sua esposa. E aí 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 E aí